Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais um vídeo aqui. Nesse vídeo pessoal, eu vou estar ensinando como vocês podem configurar os widgets da tela inicial aqui do seu Redmi 10A, tá? Como você pode fazer esse processo, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, você vai segurar aqui na sua tela e vai acessar essa opçãozinha aqui do meio. A acessar essa opçãozinha do meio, você tem várias opções aqui, seja aí de fusões rápidas, relógio, clima, anotações, calculadora, música, Chrome, bem-estar digital, agenda, Gmail, Google, YouTube. Temos aqui aplicativos de compra como a AliExpress ou a Amazon. Temos aqui o Facebook Drive, Google Notícias, Google Fotos, se você quiser colocar aí uma fotinhazinha ali na sua tela inicial. YouTube Music, Google TV, Link, Netflix e TikTok. Todas essas funções aqui você pode colocar na sua tela inicial pra estar sempre tendo um atalho mais simples de estar utilizando, tá? É só você segurar e estar posicionando da forma que você quer, tá? Então é isso. Dessa forma, você pode estar configurando, você pode pegar aqui o que você acha melhor e estar jogando na sua tela inicial. Então, não esquece de deixar aquele like pra todo mundo de frente aqui do canal. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui!